Eu quero andar com o Senhor, eu quero viver em comunhão com o Senhor Oh, aleluia Oh, Jesus, nós viemos aqui porque nós queremos o meu Pai Mais do Senhor Fala pra Ele, vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Ah, eu te quero, eu te quero, eu te quero Aqui Eu vim para dizer O que, igreja? Que eu quero mais te conhecer A minha alma tem sede de Ti Oh, Espírito Santo Quanto estou aqui Aqui eu vim Aqui eu vim para dizer Aleluia Que eu quero mais te conhecer Que eu quero mais te conhecer Vem Espírito de Deus O meu coração É o teu altar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração É o teu altar Fui Fui Espírito de Deus Fui Espírito de Deus Fui aqui Neste lugar Fui Sobre mim Sobre mim Ministro ao teu propósito O meu coração É o teu altar Vem Espírito Ele está enchendo Ele está enchendo esse lugar Ele está enchendo você Ele está enchendo teu coração Ele está te avivando nesta hora Vem Jesus Vem Vem Espírito Como é bom te sentir Espírito de Deus Oh, Aleluia 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 É o teu altar Vem Espírito de Deus Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito De Deus O meu coração É o teu altar Ele está enchendo teu coração Com a alegria dele Com a paz dele Ele está te fortalecendo Meu irmão Ele está fortalecendo O teu homem interior Ele está colocando Dar um som dele Sobre você Oh, Ele está colocando Uma força no seu coração Agora Você nunca mais Vai desejar o mal Você nunca mais Vai desejar aquilo Que não pertence a Deus O seu coração Vai estar voltado Para as coisas do Senhor O seu coração Vai estar voltado Para a adoração Para a santificação Oh, para a vida plena Na presença do Senhor Aleluia 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 Isso, meu irmão Você está na presença dele Você pode se lançar mais Você pode mergulhar mais Oh, já tem pessoas Na tua presença aqui Jesus Já tem pessoas Te adorando aqui Jesus Mas nós queremos Todos adorar o Senhor Nós queremos Todos exaltar o Senhor Oh, batiza Batiza Batiza, Pai Batiza, Senhor Essa pessoa Que precisa ser batizada No dia de hoje Meu Deus, Senhor Vem Vem cercando Essa pessoa Com o teu poder Vem abençoando Essa pessoa Aleluia Jesus Diga, Senhor Jesus Hoje é o dia Da minha vitória Da minha comunhão Em nome de Jesus E vamos aplaudir Bem forte ao Senhor Glória a Deus Eu tô Aperto Aperto Você